Ai gente, não acredito. Ai para, que nervoso que eu tô. Ai gente, que coisa. Ai tô nervosa, que que é isso aqui gente? É uma estátua minha. Ai pode abrir? Ai tô nervosa, pode? Tá, mas eu vou contar mesmo assim. Um, dois, três. Ai não acredito. Ai não acredito gente. Gente, que lugar horrível, que lugar velho. Ai gente, não acredito. Ah não gente. O da Tatá é logo ali atrás gente. Tá lindo dela. Pra Anitta fez tudo novo gente. Ai essa cabeça gente. Ai que nervoso. Nossa, tá horrível. Ai eu odiei gente. Não, não, não. Cancela o programa, não quero. Não, cancela. Não, não. Isso é a menor condição. Eu não vou. Tata Pom. Tata Pom. Oi meninas, Tata Pom. Tá começando agora gente, mais uma temporada do Difícil de Focar. Muita gente achou que eu tinha sido demitida, que eu tava na geladeira, mas não gente. Tava tirando algumas férias né. E essa temporada a gente vai ser dedicada a um tema muito especial. World Tour Rock in Rio. Tata Pom gente, a gente vai falar muito sobre música gente, sobre divas do pop. que é o tema de hoje. A gente vai falar também sobre mim, é óbvio, né. E por isso eu vou estar chamando os meus amigos, gente. Lógico, padrinhos da minha filha que não tá aqui hoje. Gente, os meninos do Diva Depressão. Pode entrar. Ai que lindo lá gente. Nossa mano, que coisa horrível. Que espeluca. Com licença. Vamos falar com você. Não tinha uma verba pra fazer um cenário pra você novo? Nova temporada, gente. Eu tô aqui, eu tô péssima. Nossa. Dois né, no Rio. Eu tiro. Não, nos Estados Unidos. Tudo bom. Eu vou tirar do currículo das blogueiras pra colocar aqui. Eu tô toda linda, maravilhosa. Olha, gente, comprei roupa nova. Até quem filma blusa nova, né, porque só usa roupa repetida, amiga. Não é blusa não, roupa, saia, tudo. Fala que é tudo. Nossa senhora. É horrível. Uma roupa de palhaço, gente. Ai, para lá com isso, Edu. Nossa senhora. A gente trouxe um presente da época pra você, amiga. Mentira! Ai, grande da bola, gente. A gente sabe, né. Já que é um cenário horrível, a gente trouxe presente, ó. É uma maçã, Fih. Não, tá errado. Daqui, pra ficar igual a Apple, tem que fazer assim, ó. Ai, credo, gente. Ainda morde a maçã. Apple! Eu queria ficar com coisa velha, com lixo aqui, credo. Eu gostei, eu gostei dessa coisa rústica. Tá bonito, tá lá. Do it yourself, uma coisa blogueira, amiga. Ai, gente, tá sendo a pior rotina da minha vida. Fingi. Não, a gente veio te dar uma força, amiga. A gente já viu uma tour pela casa de blogueira que tá pior as casas, a gente já viu. Nossa, quem? Quando você for em casa, eu te mostro, amiga. Nossa, gente. Lógico que eu ia chamar vocês pro primeiro episódio, né, gente. Muita gente ficou falando que a gente tava sem se falar. Ai, amiga. Que a gente tava brigado, né. Acho que parou o Brasil, né. Parou o mundo inteiro. Pior que é vir regra e boca rosa, gente. Foi. Mesmo assim, um dia a gente parar de se falar, a gente vai ter que fingir. Porque os fãs acabam, né. Tipo, eles se cortam, inclusive, sabe. Foi uma coisa, sinceramente, assim, não tem no Brasil, né, gente. Tanto que você é a nossa coach agora do Corredor das Blogueiras, né, gente. Sou a coach. Chama eles pro meu programa também, gente. Tá vendo? Ai, é Morphett. É Morphett, gente. É Morphett. A gente sabe o que faz, sabe. As escolas das blogueiras já são inteligentes. Anitta, muito o que aprender. Eu tô assim com ela agora, né. Fiquei sabendo, amiga, como foi o programa? Que a gente viu que foi um ao vivo, né, gente. Foi chique, conta como foi. Então, a gente se resolveu, né, nos bastidores. Sobre aqueles babados lá, do namorado dela… Sim, a gente resolveu tudo nos bastidores, sabe. Mas ela foi uma querida comigo, simpática. Que milagre, né, gente? Que milagre! Mas ela vai vir aqui nesse programa? Ela vai vir? Gente, olha que tem muitas surpresas das pessoas que vão vir aqui. Jura? Muita gente polêmica que tá vindo aqui também. Mas que a gente… Só é falar que vai falar mal da Luna Piovani que ela vem. Para com isso! Para, minha amiga! Para de falar assim dela! E depois teve um after party na casa dela também. Que a gente quer saber se você foi. Não, eu não pude ir. Por quê? Não é uma amizade sincera? Plínio me mordeu. Achei, a gente. A gente me mordeu. Ele não gosta de pessoa com peruca, né, dizem que tem algo contra. Quem são as divas do pop que vocês mais amam? Eu sou muito fã de Madonna, né, gente. Todo mundo já sabe. Não, mas é que eu sou um outro público. Entendi, você é a Ariana Grande. É mais nova. Que é mais jovem, né, uma coisa mais… A Larissa Manoela… Vocês acham que eu pareço a Ariana Grande? Eu acho que… Não, quem parece a Ariana Grande é a Francine Elke. Será que se eu for no shopping de Demi, gente, vai dar certo? Vamos pro gente, pro gente junto! Ai, vamos, Demi! Você de Demi, eu de Justin Bieber e o Fih de outro. Eu acho que você tem que ir de uma coisa mais… Você não tava gospel? Maline Barros, quem sabe? Ai, é incrível. Você já passou essa fase agora? Você não sabe, né? E diva pop, assim, que vocês mais odeiam? A gente mais odeia? Ai, eu odeia. Não digo odeia, mas a que eu menos ouço de todas elas é a Beyoncé. A que eu menos ouço. Mas não odeio, já foi até no show dela. Gastei até dinheiro com ela, já. Já gastou, então não odeia. E das blogueiras do pop, assim, qual vocês mais gostam? Blogueira do pop? Ah, eu gosto muito da Karen Bachini. Karen Bachini. Outra, outra. Nakanazi. Na outra. Deixa eu ver, quem mais? Tem a Nina, a Nina. A Nina, sim. Não, outra, outra. Por que outra? A Boca Rosa? Não, outra, gente. Quem, gente? Blogueira, assim, do pop. Blogueira do pop? Blogueira do pop? A Nath, a Nath. Gente, assim, blogueira do pop, que vem na cabeça de vocês, que é famosa. Mari Maria. Amiga de vocês! Maria Medeiros? A Lorelai Fox? Bom, vamos pra próxima pergunta, então, gente. Eu entendi o que a gente fala, caramba! É dela, eu acho que é ela. Ah, sim. Eu acho que é. É, mas aí é outro papel, né? Ah, tá, gente. Caramba! Mas é uma amizade tão sincera nossa, tão íntima que a gente nem pensa em você nesse caso, assim. Por que? Você é íntima em você? Porque você, assim, é um assunto profissional. Eu sou bonita. Também. Não, tem muita coisa profissional, mas também tem muita coisa. É que você é muita coisa pra uma caixinha só de blogueira. Acho que é apresentadora, cantora… Você é muito mais que um mimo, né, blogueirinha. Ai, obrigada. Mas eu quero ser mimada, né, gente. Aqui nesse cenário cheio de poeira, é meio difícil. É por isso que a gente veio nesse primeiro programa te dar uma força, amiga. Você não vai aguentar essa cena sozinha, né? Gostei! 50 centavos cada uma, gente. Ah, podia estar… Deu um trabalho, eles se esforçaram. Tá gostoso? Isso é caro? Isso é caríssimo, Guaziada Romano. É muito caro, nossa. Tem umas marcas de batom, gente, aqui. Quem que tomou aqui antes de mim? Quero saber quem que tomou aqui antes de mim. A boca rosa? Ai, meu Deus do céu. Então eu vou ficar possuída. A boca tá rosa? Tá rosa, ó. Olha, é da Valesca. E se for falar em Valesca, eu lembrei de Diva. Sim, vamos lá. Me veio no ar. Ah, do nada, né. Uma coisa que aconteceu, assim… Me veio. Aí veio. Aí veio. Vocês viram, gente, que a Mariah Carey… Eu acho a Mariah Carey parecidíssima com a Valesca. É a mesma coisa. Vocês viram que ela respondeu, Anitta? O que vocês acharam? Gente, eu acho assim… Não precisa muito, né? Não precisa muito. Ah, como assim não precisa muito? Porque a Mariah Carey… Não, agora… A Mariah Carey não responde todo mundo. Tá, mas a Mariah Carey… Dizem que a Mariah Carey… Ela nem levanta, né. Quem que é a Mariah Carey na fila do pão hoje em dia, gente, nas divas pop? Ah, mas ela ainda é uma diva. Ah, mas ela tá bem flopada. Ela tem da Mariah Carey. Ah, ela tá bem flopada, gente. Mas a Anitta disse que é super fã dela, minha amiga. Eu aposto que o seu público que tá assistindo nem sabe quem é a Mariah Carey. Não sabe. Então, só a Mariah e a Maria. Por falar da Anitta, né, vocês viram, né, que tipo… Não vai sair mesmo o clipe, né, com a Madonna. Não vai, porque não tem dinheiro pra fazer, né, bicha? Ou a Madonna não tem dinheiro pra fazer… Não, a Madonna não quer fazer. É diferente. A Madonna não quer fazer e a Anitta não tem o dinheiro pra fazer. É. Que isso, gente. É verdade, é verdade. A Madonna falou que precisa de 300 mil dólares pra fazer um clipe. Que é barato. Pra você, isso não é barato. Por que você não prestou esse dinheiro pra Anitta, já que você é amiga dela agora? Porque mandei gravar na praia. A Flávia já fez vários, assim, gravando na praia. Eu acho que a Anitta devia ter fazido na favela. Só faz clipe na favela. Na favela sai muito mais barato, gente. Não custa nada. É só falar com o traficante, pedir autorização. E sendo Madonna, tu acha que a Madonna não consegue? E a Anitta já fez uns 75 clipes lá. Então ela deve ter um desconto, alguma coisa assim. Sim, gente. Eu acho, também. Então, meninos, vocês falam muito mal da gente que é famosa nos vídeos de vocês, né? Vocês evitam amizades pra não mais falar mal? Porque depois que a gente virou amiga, vocês pararam meio que de falar mal de mim no canal de vocês. Entendi. É que, gente, esse povo famoso é tudo chato. Então a gente não quer. Não, a gente não é assim, Edu. A gente não é assim. Ah, a David Brasil é legal, então. Um amor de pessoa. Uma bicha chata numa live chata. Beijo, David. Diga, amei você. A Anitta, você gostou também, amor. Linda, carismática, talentosa, simpática. Aquele humorista que eu tava com ela lá também. Muito engraçado, ri demais. Entendi. Mas é isso, é que a gente não tem vontade. Normalmente a pessoa já vem sabendo. A Darissa Manoela, ela sabe que a gente zoa. Ela veio falando que amava a gente. Então a gente já fez uma amizade dela sabendo que a gente fala mal. Aí isso é uma amizade sincera. Quando a pessoa entende a nossa zoeira, entra na dança. Vocês chegaram a conversar com a Lari? A gente conversou com a Lari, com a Boca Rosa. A gente conversou com a Pink Malfe. Com a Carol Pinheiro. Carol Pinheiro. Você sabe que a gente se resolveu com a Carol Pinheiro. Falta você. Eu achei falsidade de vocês, tá? Amiga, não é falsidade. É business, é marketing. Eu aprendi com você. Eu não quero encontrar a Carol na minha frente. Mas vai no Corrida das Blogueiras, vai ter que encontrar. Se ela estiver lá, olha… Eu não prometo nada. Mas a minha mão tá coçando. Minha mão tá coçando. Pra fazer um carinho na cabeça dela, né, de perdão. Pra apertar a mão dela assim, ó. Pra apertar você, é um grande trabalho. E é isso, meninos. Nunca tive a oportunidade de estar encontrando a Carol, sabe? Mas logo vai acontecer, amiga. Será que vai ser no Rock in Rio, gente? Não pode ser, tem muita blogueira. Será que ela vai? Porque vai muita blogueira, né? O Rock in Rio é o Coachella do Brasil, né? É. Onde todas as blogueiras vão tirar fotos de look, aquela coisa toda. Ou seja, quando vão pra lá, é mais pra ficar vendo o look dos outros. Pra ficar falando mal. Porque vocês aproveitam, né, pra fazer vídeo, ou não? Então, se a gente for pago, a gente faz, né? Que isso, Edu? É lógico, é business, amiga. É lógico, a gente precisa pagar… Nossa, perdeu essência, hein. Ah, mas aconteceu faz tempo. A essência já foi perdida há muito tempo. Que isso, gente. Eu não, tá? Não, imagina. Eu não. A gente fala… Para, Fih! Eu faço esse assunto, que saco! Vem afiado, onde? A gente emprestou o dinheiro pra ela, você não lembra? A gente pagou a comanda, é. Mas, normalmente, a gente vai a trabalho, então a gente não consegue… A gente fala mais mal dos outros, né? É porque, sabendo que a gente vai estar no mesmo trabalho agora, no Rock in Rio. A gente vai trabalhar juntas, né? Sim. Só que pra quem não sabe, gente… Olha, gente, agora vai vir uma novidade que vocês nem imaginavam. Vai ter difícil de focar sim no Rock in Rio! Tá, gente? Por isso que tá assim, tudo um lixo, tudo bagunçado, tá? Porque esse cenário vai ficar grande. Vamos construir um castelo pra mim. Será que vão mesmo? Vai um castelo de cristal. A gente tem que estar assinando muito show as coisas. Nunca tá… Mas pra mim, vai, tá? Vai ser um castelo de cristal e uma passarela de LED, pra mim. Gosto do show da Anitta, filho. Nossa, gente, um filho. Parecia aqueles Playland de criança… Parecia o Park, né? Parecia o bife infantil. Parecia. Sabe aqueles bife infantil que tem aquelas coisas das crianças subvenciam? E o Deidio era aquela animadora, aquela tia animadora da festa. Aquela chata, que ninguém quer saber, mas ela assiste. Gente, eu amei, tá? Vocês pegaram um pouco de pedágio. Eu amei o programa da Anitta. Eu achei um programa muito bem roteirizado, com pessoas assim… Com piadas engraçadas. Deixavam outros falar, né? Não deixavam outros falar. Sim, gente. Eu tive lá meu lugar de falar. Ninguém gritou. Ninguém gritou, gente. Live tá lá, salva. A gente provavelmente é a mais vista do programa inteiro. Com certeza. Com certeza, né? Com certeza. Por que vocês não foram? Não chamaram? Amiga, nem se chamasse, né? Que horror, né? A nossa agenda é uma agenda complicada, entendeu? Então… Então vocês aqui estão falando pro público brasileiro que vocês não vão no programa que a Anitta chamar vocês. Não. Sim. Sim ou não? Não vamos. Vocês vão ou vocês vão? Sim, não vamos. Não vão. Não, não precisa disso. Então fala, eu não vou pro programa da Anitta. Eu não vou pro programa da Anitta. Então pronto, se vocês forem, gente… Eu vou fazer um… Sabe que tudo pra mim rende vídeo, né? Amiga! Eu vou fazer um vídeo completo e a gente… Se a gente for, a gente vai fazer um vídeo antes de você. Hum, tá se achando, Edu? Não, eu sou youtuber, sou creator. Mas eu sou apresentadora de programas de televisão. Dá pra ver, né? Dá pra ver pelo seu look, pela sua elegância. Pela sua desenvoltura com o texto, a gente percebe assim. Eu tenho desenvoltura mesmo, tá? Tá incrível. A gente ganha muito pra estar aqui, tá? Tô fazendo o Wolf, né? Tô fazendo o Wolf agora. Ai, eu fiquei sabendo. Tô fazendo o Wolf. Ele já te ofereceu um papel na novela dele? Então… Porque você sabe que não é fácil conseguir, né? Deixa eu falar rapidinho, tá? Eu tô fazendo o Wolf agora, gente. Eu resolvi investir um pouquinho na minha carreira de atriz, né. Porque eu sou blogueira, sou apresentadora, sou cantora. Agora eu quero mostrar uma outra vertente minha, que também não seja só no meu canal. Eu quero abranger, eu quero ir pra televisão também, gente. Eu sinto que ela é meu lugar. Eu quero pra estar todo mundo indo. E o curso de medicina? Também, gente. Eu tô fazendo paralelo, tudo paralelo. É bom que você tem tempo de fazer tudo isso, né? É bom tempo. Tem, eu tenho sim, gente. Inclusive, eu tô indo pro Corrida justamente por isso, né. Eu vou como coach. Sim, vai. Que é uma vertente que eu peguei de medicina. Que tem tudo a ver com medicina, gente. É sim, Edu. Se você não sabe, medicina é uma matéria… Não, mas eu tô contordando. Você pode escolher outras matérias. Não, tá certo. E eu resolvi estudar coach. Então, meninas, agora vamos pra um quadro que é muito famoso no meu canal. Muita gente gosta. É um quadro crítico e muito importante, que é o vídeo-resposta, sendo que ninguém perguntou nada. Inspirado na pensadora contemporânea Alexandra Gurgel, do canal Alexandrismo. Adorei. Vamos lá. Ellie Goulding. Ellie Goulding. Tá sumida. Tá bem sumida. Não pede nem cheira. Tem um hit só. Tá sumida. Uma voz cansada. O que você acha dela? O que você acha dela? Ah, eu acho as músicas dela muito tristes, sabe? Eu não costumo ouvir muito. Acho que ela grita muito. E ela sempre faz esse trabalho infantil, né? Que é colocar uma criança lá que se pareça com ela. Essa é a Cia. Ah, né? Você vê que nem ela sabe quem que é, gente. Peraí, gente. Tô ouvindo música. Tô musicista. É aquela lá… Ah, é legal. Mas ela é tão insignificante, amiga, que… É apresentadora. É apresentadora. É. Cologueira. Isso. Pink. Ai, a Pink a gente adora. A gente adora. A gente adora. Só que infelizmente a Multishow vai ocupar, esfolar a gente na live. Não vamos conseguir ver o show da Pink. Mas tudo bem também, né? Não tem problema. Só onde vir, assim, de longe, tá… Já tá bom. Ivete Sangalo. Gosto. Gosto também. Hum, não gostei disso, eu gosto. Eu gosto, mas eu não tenho aquela pira de ir no show. Ai, vamos ver o show da Ivete. Não tenho, mas gosto dela. É, uma diva do Brasil. É que o show dela anima muito, né? Anitta. Anitta. É que eu não gosto muito de ficar falando toda hora do Anitta, sabe? A gente percebeu, a gente percebeu. É legal ela estar lá, porque parece que desprezaram ela da outra vez, né? Agora deram uma oportunidade. Deram uma oportunidade. Sim. Então acho legal ela estar lá, poxa. Na Cardoso. Na Cardoso. Ah, não sabia que a Na Cardoso era cantora? Ela canta, agora tá com esse programa. E como ela tá com pela Anitta também, então ela tá inserida. Por que que todo youtuber agora quer cantar, gente? Eu não entendo. Eu também não tô entendendo essa onda de youtubers. Eu não entendo, sabe? E não são nem bonitas, sabe, pra querer cantar, gente. Porque a imagem vende muito. E pra mim, a Na não vende. Eu gosto da Ana Cardoso. Acho que a Ana Cardoso, ela era muito certinha. Ela é uma blogueira muito certinha. Agora ela tá começando a ficar mais moderninha. Quando ela saiu do Poesiste, ela… Você sabe que ela saiu, né? Saiu da casa, te respeitou a mãe. Sim. Tem tudo isso, né? Eu gosto da Ana Cardoso, agora eu gosto. Agora eu gosto, viu, Nath? E dos canais de fofocas do YouTube? Tem dois, né, tem dois. Tem mais, na verdade. Web TV Brasileira. É que os dois são os únicos que importam, né, amiga. São os mais famosos, assim. O que você acha? Eu gosto, acho que eles fazem um bom trabalho. A edição da Jean Nogueira é incrível. Sim, e o Web TV Brasileira… Dos dois, você prepara em qual canal? Eu acho que são diferentes canais, entendeu? Porque a Web e o Web TV Brasileira, eles abrangem mais. Mas eu vou insistir, dos dois, qual você prepara? Eu acho que enquanto jornalismo, o do Web TV Brasileira é melhor. Enquanto fofoca, o da Jean Nogueira é melhor. É mais rápida. Ai, gente, chega, tá bom? Vamos falar de outra coisa? Agora vamos falar de assunto novo, amiga, vamos. Vamos começar agora o quadro. Blogueirinha pergunta e a Anitta responde! Vocês se preocupam em dar atenção aos fãs? Eu não me importo, porque eu acho que tem coisa mais importante pra gente fazer na vida… Caramba! Caraca, pegado pesado, né? Que isso, gente! Pegado pesado, hein? Nossa, a Anitta pegou pesado! Você vê, eu sempre avisei. Fã é tudo. Eu sempre avisei, gente. Fã é a base, assim, da gente. Sem os fãs da gente pra nada. Eu acho. Sabe? Às vezes ela também tem que aprender um pouco. É até bom, né? É bom que ela tá com sua amiga agora, que você pode aconselhá-la. Então, Anitta… Ó, fã, base de tudo, hein? Tudo. Nunca se esqueçam. Vocês gostam dos fãs de vocês? Ai, a gente adora. A gente é muito grato mesmo, assim. Porque vocês eram humildes, né, de família pobre. A gente era pobre mesmo. A gente era bem pobre. Pobre inquilino. Aí os fãs mudaram a nossa vida. Não, a gente não tinha dinheiro pra… sei lá. Pior que isso aqui? Bem pior que isso aqui. Nossa, gente. Não cheguei esse nível, calma. Não cheguei esse nível, calma. Tinha reboco na parede. Ó, a gente não tinha um cenário desse pra gravar. Ah, um cenário de gravação. Não. Mas a casa era assim. Não, a casa era melhor que isso. Era melhor que isso, né? A gente nunca supera. Tinha reboco. A casa do Plínio deve ser melhor. Não era na telha. Essa aqui tá na telha. Tá gotejando aqui na gente. Nossa, horrível mesmo. Vamos lá, a próxima perguntinha. Anitta, você tem recalque da Pabllo? Sim, de vez em quando não. Mas sim. Entendeu? Assim, tipo, faço sim. Aí tipo, ontem não. Eu gostei porque assumiu. Ela é sincera. Uma das maiores qualidades da Anitta é que ela é muito sincera. Isso, é verdade. Eu acho importante, sabe? Sinceridade nos histories. E é legal mostrar isso no programa, né? Um programa que o Brasil inteiro tá assistindo. Respeitado, né? Respeitado, né? Canteúdo de respeito. Tomara que, da mesma forma que a gente voltou a se falar, um dia ali… Amiga. Às vezes é um marketing também, copiando a gente. Eu acho que é marketing. Eu acho que é marketing. É tudo combinado, sabe? Adoro essa amizade. Beijo, Plávio. Beijo, Anitta. Torço muito por vocês, hein? Como é que elas voltam um dia a namorar? A Anitta, ela deu uma entrevista assumindo que a Pabllo canta melhor que ela. Sério? Ela falou isso. Anitta, você falou isso? Galera, gostaria que sim, porém não. Porém, estou esperando. Tá? Mas não. Falou sim, mentirosa. Falou sim. Falou sim, a gente viu. Falou sim, Anitta. Falou sim. Ela falou, tá? Ela tá sendo bem fácil. O negócio que é esse… Acho importante deixar claro que o Multishow sempre enfia Anitta nas nossas coisas. Não é porque a gente quer, não. Que a gente tem prazer de falar dela. É que o Multishow quer a borburíssima das coisas. Mas eu sou amiga dela agora, gente. É outra coisa. Agora eu tenho liberdade pra falar dela, gente. A gente tá assim, eu e Anitta. Arrasou, amiga. Três DM trocadas já é amizade sincera. É sim, uma amizade muito sincera. É melhor do que muitos blogueiros. E é daqui pra lá, você não sabe… Eu e Anitta bateram Rock in Rio. Ah, jura? A gente também vai, e aí? Então… Tutapão. É uma chance… É uma chance de você se ajoelhar e pedir desculpa pra ela. Mas nunca! Nunca! Desculpa do quê? Não ouse e fala uma coisa dela. Desculpa do quê? De falar a verdade, que ela é cafona, que as músicas é ruim. E que ninguém gosta, nem os fãs gostam da música. Por todo… Não falam da minha amiga, não, hein. Nem os fãs gostam dessa música espanhol, gente. Eu gosto! Deixa eu te perguntar uma coisa. Que quando a última que ela lançou… Aquela cantou na abertura do programa. Ela entrou no programa cantando Fuego. Canta Fuego. Então tá, eu vou cantar, hein. Eu até danço, se quiser. Se ela cantar errado, a gente também nem vai saber. Essa música… Isso aí, gente. Obrigada! Uhul! Tá? Aníter mesmo. Aníter mesmo. Não, não é Aníter. A gente também não precisa pra tanto, tá? É só que eu sou, assim, fã da minha amiga, gente. Vocês não são fãs dos amigos de vocês? Somos, somos. É verdade. Alguns a gente finge, mas tudo bem. Ninguém precisa saber. Aníter, é verdade que você perdeu o programa Música Boa pra Isa? Galera, gostaria que sim, porém não. Porém, estou esperando. Ih, falou que sim. Você viu a sincera, né, gente? Mas também é Música Boa, né? Então combina mais com a Isa. Combina… Por que combina? Porque a Isa canta… Ai, que horror, eu acredito! Brincadeira, gente. Mas você fez as paz com a Isa? Com a Isa, não. Com a Isa eu não fiz as paz. Mas o que aconteceu de verdade? Eu nunca entendi essa treta só com a Isa. Eu fiz estágio no programa da Isa. Certo. Só que eu dei certo, tem meu programa. E a Isa, cadê? Ah, tá na Música Boa ainda, não tá? Não, saiu. Perdeu pra Ivete. Jura? Com aquela arrogância dela, com aquele egoísmo dela, perdeu. Nossa, que bafão. Eu não sabia disso, amiga. É, por isso que a gente tem que andar também com a Anitta, pra saber de tudo. Anitta, você gosta do Diva a Depressão? Galera, gostaria que sim, porém não. Porém, estou esperando. Tá? Mas não. Não. Ela tá esperando o quê? O que ela tá esperando? Vocês se pronunciarem e falarem que você… Pedir desculpa. Você pedir desculpa. Mas a gente não tem o porquê pedir desculpa. A gente nunca falou nada demais. Ai, gente… A gente só falou que todo mundo fala pelas costas dela. Sim, que é um bando de falsas colambendo ela. As pessoas são falsas com os outros. Ai, eu não acho isso. Anitta, você gostou de gravar com a Madonna? Eu adoro idosos. Ai, que legal, gente. Que simpática. Ó, se tem uma coisa que a gente tem em comum com a Anitta é o amor pela Madonna, né? Porque ela ficou muito feliz. Aham, sim. A gente fez vídeo no canal sobre isso, inclusive. Nossa, falou bem? A gente falou bem. Pior que a música é boa, gente. Ai, viu? Anitta, perdoa então os meninos. Você perdoa então, por favor. Eu não tô pedindo desculpas de nada, gente. Eu não tô pedindo pra gente bateria com o Plínio. A gente limpa a sua piscina, Anitta. Agora, pra finalizar, Anitta, tem ali alguma famosa que você não gosta? Essa daí é a Grazi Massafera. Ihhh! A Grazi tava cortada também pra fazer música boa, Grazi. A Grazi canta o quê, gente? Já que eu tava tema do BBB. Tava cortada contra a Grazi. Por que a Grazi? É porque a Grazi tá dando muito certo. Ela namorou o Scooby, a Grazi? Gente, para! Então, meninas, agora vamos pro próximo quadro, que é o Ícone Acessível! Ihhh! E se vocês conhecem, né, gente? As meninas e os meninos também, Tato Pão, mandam perguntinhas pra mim pra eu responder. Tá no seu programa e a gente fica aqui sem fazer nada. Não, vocês podem também responder como se fossem de vocês. Tá. Vamos lá, então, pras perguntinhas. Como tá o curso técnico de medicina na USP de Los Angeles? Então, meninas, eu tive que trancar, né? Agora eu tô trabalhando muito. Já, tô trancando. Caramba! Já tô dois meses, já. Também deu dois meses, já, né? Então, já tava vendo que eu não ia passar no período mesmo, tranquei. Porque eu também tô me dedicando agora à minha carreira de atriz. A minha carreira de apresentadora, eu tive que trancar. Entendi. Vocês já estudaram? Já, mas não medicina na USP, né? A gente fez um curso mais humilde aqui no Brasil mesmo. Eu faço técnico, mas eu faço técnico, acredita? Pra terminar mais rápido. Não, a gente fez uma formação de três anos e meio mesmo, em design. Ah, igual no Wolf. Então, pra você ver assim, gente. Que engraçado é coincidência, né, gente? Aquele que dá pra ninguém pra entrar na novela. Me dá um celular novo, por favor. Nunca te pedi nada, nega. Ah, gente, um celular. Usa iPhone. Você sabe que no Corrida a gente tá dando um celular de presente, né? Aí, gente, aproveita, gente, pra se inscrever. É o momento, ó. Mas tá tudo linkado, gente. Aqui embaixo, tá bom, pra vocês se inscreverem. É um celular novo, como ele pediu, e ainda 10 mil reais, né, gente. E uma maleta de maquiagem completa. E outros prêmios surpresa. Sim, a gente recebeu a inscrição da Aretuza, até. Você acredita? Implorando, chorando. Gente, ela vai se dar bem, né, na make. Mas no figurino, já é uma coisa a desejar, né? E a prova dela vai ser esconder o queixo. Eu não vou transformar de Matheus Massaferiada. Isso, Matheus Massaferiada vai ter que ser jurado. Ele podia, né? Ele podia ir. Próxima. Já traiu? Antes da igreja, claro. Não, eu nunca traí. Você nunca traiu ninguém? Nenhuma amizade, nada? Nunca, 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 nunca. Nunca? Nunca. Fala sério, olhando pra minha cara. Isso. Eu nunca traí, gente. Que coisa! Você já traiu, Edu? E aquele nosso amigo em comum. Qual? Você fica enrolando pra gravar. Nem eu sei. Ah! Ih! Para! Próxima. A Chay tá namorando? Ela pensa em seguir os passos da mãe ainda, jovem? Então, gente, Chay tá com o pai, né? Quantos anos a Chay tá já? Vai fazer um ano já. Nossa! Que pergunta, né, se a Chay tá namorando, gente? Exato. Em três anos, mais ou menos, já começa a ver um namoradinho pra minha filhinha, sabe? Mas agora não, gente. Até porque o filho da Léveline vai nascer. É, você acha que pode ser um bom pretendente pra ela? Pode ser uma boa fit. Já vai nascer rico, né? Fit de bebês, acho que pode fazer pro canal. Sim, vai, né? Então, meninas, agora a gente vai pro último quadro, que é o Dicas de Beleza Vegana! A internet inteira parou, né, por conta da base da Mari Maria. Parou mais por conta da nossa resenha, né? Com certeza. Uma resenha sincera, detalhada. E é óbvio, gente, que eu não ia deixar de chamar meus consultores de maquiagem e blogueiras, tá? Pra me ajudar a fazer essa receitinha com vocês, gente, que é a base da Mari Maria. Se ela não soube fazer, agora ela vai aprender, meninas. Então, meninas, agora eu vou tá pegando uma tigelinha, gente, tá? Pra gente tá podendo fazer o nosso produtinho, tá? Agora eu vou tá pegando, gente, uma base do meu... A Mari fez tudo errado mesmo, né? Sim, eu vou tá pegando uma base do meu tom, gente. A base em conserva, tá? Não tem no Brasil, olha. Não sei se você vai tá focando, gente. Eu não sei se tem no Brasil, mas no Brasil vocês podem tá utilizando barro... Parece um confusão. Você cagou aqui dentro. Tá, gente? Tanta Palma, me dá aqui, por favor, tá? A Mari, ela não soube direito, né, a quantidade, né? Mas você não vai chamar alguém pra te dar uma consultoria? Então, depois eu vou passar em vocês, pra vocês verem se ficou bom ou se não ficou bom, gente. Ah, entendi. Tudo no seu tempo, tá? Tá bom, tá bom. Vou também tá utilizando, meninas, slime, gente. Slime do lixão, tá? Eu acho que foi aí que a Mari errou. Foi aí, porque na verdade, se ela ver, ó, é o tom dela, gente, isso aqui. Rosa dela. É o tomzinho dela, né? E ela não usou. Tá, vou tá utilizando slime, tá? Enfim, gente. E os outros produtinhos a gente vai acrescentando, ó. Tá. Primeiro joga slime, olha, em pouquíssimas quantidades. Não sei se vai tá focando. Vai dar bem certo. Eu vou tá pegando, gente, uma colher de base do meu... Não. Tá? Eu vou tá pegando uma colher de base, gente. Cada um pega do tom de sua preferência. Olha! Eu peguei do tom do Edu e do Fih. Caramba, gente. Tá verde, né? Ó. Que lindo, gente. Não sei se vai tá focando, meninas. Tutupão. Vou tá utilizando também, meninas, esse produtinho aqui, gente, que é super difícil de tá encontrando, gente. Eu tive que ir na Amazônia pra encontrar, gente, a babosa. Ó. Peguei a babosa, olha. Coloca aqui. Olha. Ai, tem espinho. Gente. Ó. Você vê que não sai nada, né? Não tá saindo nada. Mas eu gosto de colocar com a folha. Não sai nada, gente. É que faz bem, tá? Ai, ó. Faz muito bem, gente. Muito bem. Pega um pouquinho de maçã também, gente. O presente que a gente te deu. Sim, sim. Pra ficar bom, não é pra você? É blush pro blush, ó. Olha, gente. Olha, blush branco é pro bumbum de bebê. Tá? Pra ficar bem espesso. Tutupão. Foi aí que a Mari Maria errou, gente. Como que a gente não passou? Foi aí. Foi aí. Agora a gente vai fazendo essa misturinha toda, gente, ó. Vem cá. Vem, filho. Vem cá. Vem cá. Não, filho. É porque é do seu tom. É do seu tom, filho. Vem cá, sério. Olha aqui, ó. Tem que ter cor do pescoço. Eu aprendi, eu aprendi. Vem cá, Edu. É do Edu, é do Edu. Não, eu tô de boa. Eu não preciso nem disso. Karen, o que você acha disso aqui, gente? Lembrando que tá em 4K pra vocês, meninas, tá? Pra vocês verem, olha. Karen, o que você acha, gente? Ó, tá. Herdeira, pra depois… Herdeira, vem pra cá que você tá convidado também, herdeira. Pra você vir aqui, olha. O que você achou desse tom, gente? Vocês gostaram? Leva pra você. Não é o meu. Não é o meu. Vamos levar, a gente leva pra mostrar pra Mari Maria. Ah, isso. A gente pode levar de exemplo no Corrida das Blogueiras, como exemplos de base. E tá sem cheiro. Tá sem cheiro. Não tem cheiro. Diferente da dela. Não é seca. Põe pra câmera pra ver. Meu Deus. Não é seca, ó. Não é seca essa base, olha. Não é seca. Não craquela, meninas. Não craquela de jeito nenhum. Não fica vínculo. Passa, Fih! É porque eu já tô com base, então vai ficar muito oleoso. Sim. Mas o Edu tá sem base. Não, eu tenho alergia. Eu tenho alergia. Eu tenho alergia. Tem babosa. Eu tenho alergia. Mas essa é com babosa, Edu. Não, amiga. Eu tenho alergia mesmo. Mas tem babosa, Edu. Não, eu tenho alergia. Por que você não passou isso em outra pessoa? Porque vocês são convidados. Dá pra Anitta, Jaquela. Então, sua amiga. Passa na cara dela pra ver se eu resolvo. Anitta, então. Tá convidada, Anitta. Pra vir aqui, utilizar dessa base, gente. Eu acho. Vocês são os primeiros convidados. Sabia não querer utilizar o que eu passo. É por isso que a gente quer dar uma vez pra outra pessoa. É porque é o primeiro programa também, né? É, por isso. Talvez, né? Gente, vocês gostaram de vir mais uma vez no programa? Ah, adorei. Achei que foi melhor que o primeiro, amiga. Você achou? Mais organizado. Achei que você tá mais madura, mais mulher. Ai, gente. Uma apresentadora assim, mais classe. Eu olho e vejo a Sônia Abrão aqui do meu lado. Ai, que fofo, gente. Vai, eu amei estar aqui com vocês. Também adorei, amiga. Ai, obrigada. Então, meninas, esse foi o primeiro episódio de O Difícil de Focar, gente. Um ponto. Road to Rock in Rio, meninas. Esse tema, gente, tá? É a minha preparação. A gente tá me preparando, né? Sim. Por isso que eles estão falando que eu tô mais madura, sim, gente. Aprendi muito na primeira temporada. Arrasou, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Siga os meus amigos, gente. Diva Depressão! E lembrando que a Blogueirinha vai estar com a gente no Corrida das Blogueiras, segunda temporada, nesse ano. E a gente vai estar junto também no Rock in Rio. Gente, essa amizade tá muito, muito longe de acabar, tá bom? Gente, a gente tem muita coisa pra fazer. Até semana que vem. Um beijo. Tchau! Tchau. anderê, en Suede, en funnel de fuego, fuego Amitá que nem querer, paz em loнять, hummm. Woohoo!